Tens aí na tua boca um grill, não é? Não, isso não é grill. É um grill? Ah, ok, isso é de dente mesmo? Yeah. Get the fuck out of here. Yeah, yeah, yeah. Man, tu és maluco, man. Yeah, yeah, yeah. Foda-se. Espera aí, tu tiraste os teus dentes e puseste dentes de ouro? Yeah. Estão na câmera, dá para fazer zoom? Não dá para fazer zoom, mas isso já está a blingar de uma maneira... Yeah, yeah. Mas vê-se bem. Porquê, meu? Porquê que fizeste isso? Mano... Como é que tu explicas a um branco? Eu ainda estou mais ou menos dentro do meio do hip-hop e percebo. Yeah. Mas explica lá isto a alguém, meu. Alguém que está a ver isto, meu. Este preto, meu. Hermano de Esperto. Hermano de Esperto foi tirar... Tu não tinhas esses dentes podres, nem nada. Tu tiraste dentes saudáveis. Sim, sim. Porque os teus outros dentes estão muito a brancos. Mandas uns bons dentes. E a tal número. E tiraste os teus dentes saudáveis. Tiraste quantos dentes? Seis. Seis dentes e puseste dentes de ouro, meu. Yeah. Porquê? Os meus heróis, quando eu era puto, tanto os da rua como os da música, tinham um brilho especial. O RZA do Wu-Tang. O Prodigy dos Mob Deep. Se voltarmos mais atrás, o Rakim. O ouro representa... Sucesso? Também. Também. Sucesso. É um brilho. Dá uma... Que termo ajuda meio-me. Não, percebo o que estás a dizer. Não é preciso mais palavras. É um símbolo, não é? É uma... Estás num. Eu gosto de investir em mim. Estás a ver? Gosto de ser feliz. Porque eu quando sou feliz sou mais produtivo e consigo ajudar mais os meus. E curto. Cresci a ver os meus heróis assim e sempre quis ter um dia. Yeah. E quando surgiu a oportunidade, foi com a música também. Juntei um combo dos shows. O teu primeiro dinheiro foi para aí? Não, não. Ou seja, quando já... Isso já... Quando é que se diste a investir aí nos teus dentes? Já há algum tempo. Já há alguns anos. Sim, mas passado quanto tempo de... Não, isso música já desde puto. Sim, sim, sim. Mas, ok. Quando é que chegaste à altura? Está na altura de pôr aqui os meus dentes de ouro? Dois mil e pouco... Dois mil e... Não, poucos não é tanto. O quê? Para aí, o quê? Dois mil e onze, não é dizer? Doze. É para aí, dois mil e doze. Há quatro, cinco anos. Yeah, yeah, yeah. Há volta de quatro, cinco anos. Uma coisa assim. Tens noção que há muita gente que está a ver isto e vai te chamar ridículo. Eu percebo, mano. É a vida deles. Eles têm o direito à opinião deles. Ridículos são eles por me julgarem. Não têm esse direito. Nada contra, mano. Yeah. E acho que é... A tua atitude de... I don't give a fuck. O que é que tu pensas? O que é que deixas de pensar sobre isto preenche-te? Isto é uma cena que faz sentido na tua vida. Sempre tive. Sempre tive isso. Eu fiz parte do filme Zona J. Quando eu tinha... Eu via esse filme do Linel Vieira? Yeah, estás aí? Então, eu nessa... Fizeste um grande papel, devo dizer. Era muito parecido à minha pessoa mesmo, estás aí? Por isso não foi difícil. Porque eu fazia as coisas... Só estavas a recriar aquilo que era a tua vida, não é? Só seguia o guião, não é? O guião e pouco mais. Então, nessa altura ganhei logo, sem motivo, muitos inimigos na zona. Porquê? Porque... Não sei. Quer dizer, eu calculo que seja aquela coisa do... Há poucas oportunidades e somos muitos. E toda a gente acha que no teu lugar faria melhor do que tu. Como na minha zona. Qualquer zona tem sempre alguém que acha que... Aquele gajo, o fulano do Benfica não joga nada. São os haters, meu. Pronto. Às vezes... Às vezes eu mesmo sou... E são pessoas tristes, estás a ver? Que querem só desabafar, men. Não vão fazer nada, porque não têm coragem. Vão só desabafar, estás a ver? E nós entertainers temos um pouco essa... Levamos com isso. Somos o motivo da conversa no café. Porque estamos na linha da frente. Somos nós que nos expomos. Yeah, exatamente. Então, já tenho esse desputo. O que vão dizer, não vão gostar. Até hoje eu tenho-me ajudado naquilo que é o meu trabalho. Então, quanto mais... Ah, isso até é sinal. Quanto mais anticorpos tu tiveres, mais mal está a criticar. Já, mais forte um gajo fica. Tem exatamente o efeito contrário. Ah, por exemplo, daqui vou para os 40. Quem é que vem-me da equipe à frente? Sempre a subir, como dizem os angolanos, não é? Sempre, sempre. A cera do grill, o grill, explica-me isso. O grill são aquelas aplicações. Pensava que era um grill que tu tinhas aí? É quase um... É feito com molde, não é? É um molde e é imitar isso no fundo. Exato, encaixa, dá para pôr e tirar. Pôr e tirar, exato. E lá está, é o tal... E há grilos dourados, são mesmo verdadeiros, de ouro. Tu tens aí... Eu não sei quantas centenas de euros tens aí. Não faço ideia. Nem vais dizer. Não, não. Fica a ficar sentindo aí, não. Mas são centenas de euros que tens aí. É, é um kombu. Foda-se. É, é um kombu. Dava para comprar um carro. Dava para comprar? Não, um carro novo. Um carro bacana. Sim, na Street. Eu nunca comprei um novo, por isso. Não sei como é que... Tu não compras carros novos, por isso. Não tenho dinheiro que chegue ainda a pôr de novo, que eu quero. Sim, mas tu compras carros usados bons. Que eu sonhava ter, estás a ver? Não é nada de especial, mas para mim tem um... Por exemplo, no videoclipe do U-Tang, o Cream Cash Rules, tem lá um Mercedes branco. Com o Method Man e o Ray Kwon. Depois vem o tempo, vem o Jay-Z. Tipo, acho que no Anda Cá o Papá tem do AC no princípio, se não tenho erro, antes dele entrar. E é branco? Não tenho certeza. Que eu acho que o... O AC tem no outro, desculpa, mano, no... Baza, baza? Baza, baza. Acho que é cinza. Tem que ser. O Black gosta do carro branco. Ainda hoje gosta. É, eu tenho dois brancos. É isso, mano. Há um fascínio. Da minha glia que tem. Há um fascínio do Black pelo carro branco, meu. É mesmo essa cena do brilho. Por quê? É o mais shining. A gente gosta de coisas... Não sei, mano. A gente gosta de... Está bem? Eu também não sei dizer porquê. Eu posso falar por mim e não por todos. Estás a ver, mano? Por mim, eu acho que é porque eu nunca tive e sempre quis ter porque nunca tive. É matar, às vezes, a curiosidade. Como é que é isso? Porque há muita gente que faz muita, muita geneira na vida só por causa da curiosidade. Do saber, o feeling. Sim. E passa também por aí. Depois, uma vez, a gente fazendo. Poucas coisas são as que ficam. Qual foi a coisa mais estúpida que fizeste? Só para saber a curiosidade. Só para satisfazer a curiosidade. Como assim? Assim, comprar uma cena à toa? Não, não. Isso ou outro disparado qualquer. Ah, na rua. Uma roupa pesada qualquer que fizeste. Ih, men. Pô, men. Ih, já fiz tantas coisas à toa, men. Deixa ver. Não, eu não fiz assim tantas. Porque a música sempre foi o meu GPS. Sim. E é um caminho. Por mais que eu quisesse, se eu fizesse aquilo... Sim, mas saí isto de vez em quando na rota. É, saí. É pá, fizemos uma geneira aí. Fomos para Luxemburgo, eu e o D. Gilmassa. Tínhamos uns, acho que 60 euros. Apanhamos a caminhoneta aí em Sete Rios. Sim. Não tínhamos residência. Daqui Espanha, Espanha, França, Belas. Sou com medo da polícia. Chegámos em Luxemburgo. Ficámos uma semana. Gastámos dinheiro na discoteca na Alemanha. Tínhamos quantos... Quanto era o D. Gilmassa? 60 euros. Tínhamos lá uns primos, estás a ver? Eu tinha uns primos mais velhos. Já. Nos primeiros dois dias nos receberam bem, não é? E depois já estavam lá instalados, tipo... Já, depois já não estavam a curtir muito. E ficámos lá perdidos. Fomos para a Alemanha e depois voltamos. Fizeram porcaria ou não? E fizemos lá. Lá até não. Mas foi aqui. E tirámos o pé daqui. De caminhoneta, já. Fizeram uma fezada. Fezada, para quem não sabe... É tipo... Rui, tu não tens de ver aí o morraço, mano. É. Vão ver o que quer dizer fezada. Epa! Mas é... Armas pesadas ou não? Se queres usar a mesma arma? Não, não, não. 6.35... Aquela outra, não me lembro. Assim, pesada, não. Nem nunca... Já vi num dread aí, mas nunca... Nunca. Porque isso nunca... Desculpa. Sou eu, sou eu. A minha paixão sempre foi a música. E apesar de o rap ter sido muito associado a coisas negativas por causa do que a gente cospe. Porque a gente cospe a experiência. E se a vida te dá negativo, não vamos cuspir de positivo. E apesar disso, eu consegui sempre ver o positivo no negativo. Há sempre um positivo. Estás a ver? Há sempre um positivo. E eu, pá, agradeço muito a Deus por me dar a cena da música. Tens a ver que tem sido, como eu já disse, o meu GPS e me fez evitar muitos caminhos aí... E estiveste lá muito perto, não é? E... É, é, é. Epá, é. Tens noção que tudo aquilo que disseste até agora, há muita gente que admira e que respeita e há brancos que vão achar aquilo que eu estou a dizer. Ah, este preto, isto e aquilo. Mas há também muitos blacks, estás a ver, que vão ficar um bocado... Tipo, este gajo não nos representa, estás a ver? Este black não nos representa a nós. Eu quase tenho, pá, vergonha deste black. Desculpa estar a ser tão direto. Mas é verdade, tens de dizer mesmo como é, mano. Isso chateia-te ou não? Não, porque eu não sou nada deles. O facto de termos a mesma tonalidade pelo ministro da família, nem o mesmo sobrenome. A minha família é quem está comigo, a minha família é quem está todos os dias, a minha família são o que eles fazem por mim, eu faço por eles e não têm cor. Por isso eles para mim são só otários. Podem ser de raça fórem. Mas entendes o que eu te estou a dizer? Porque aquilo que eu estava a dizer há pouco, de por uns pagarem todos, o teu tipo de vida que tiveste e as opções que tiveste, condicionadas ou não, desculpadas ou não, justificadas, explicadas ou não, contribuíram para um determinado tipo de imagem que a comunidade africana tem. Mas é a realidade. Mas é a realidade. Já, estás a ver, não é que a gente goste. Eu não gosto. Eu não gosto, mas eu tenho medo. Eu imagino ir buscar meus putos na esquadra daqui a dois, três anos, estás a ver? Mas eu não vou mentir. E vou dizer para que, no fim, não vou servir de exemplo, não sou exemplo para ninguém. Estás a ver? Mas que saibam que há opções. Não tem que ser só aquilo. E que saibam que é mesmo o difícil. Como é que tu sabes? Olha, porque eu passei. Porque eu sei. Porque foi isso, isso, isso. E olha, conseguimos isso com isso. Isso numa altura que não havia o YouTube. Numa altura que não havia isso. Já vamos falar disso. Do teu percurso. Estamos com quanto tempo, Marcos? Juta-me aí. Já? Fó, Nix. Mas tem que fazer... Antes, vamos fechar este capítulo aqui das fezadas. É, é, é. Mas tenho que perguntar isto, mano. Tu já alguma vez foste assaltado? Tu, ser assaltado? Já. Aqui algeis. E deixa-me rir. Por um branco? Não, não. Ah, isso é que era. Mas sabes o que é que me levaram? Um bom chocolate, mano. E há, é. O gajo que tirou uma faca bem com o chocolate. Falei que algeis aqui. Estás a brincar comigo? Quando é que isso aconteceu? Foi antes da linha de cinta também. Isso foi para aí noventas e... Foi quando eu cheguei quase. Então tinhas, o quê? Treze? Sei lá. Ou menos. Foi mesmo aqui nos primeiros dois anos. E sacaram-te um chino? O gajo eram dois. Mas já nem me fiz. Foi mesmo. Bué, 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 bué. E pá, não sei. Um começou a falar comigo. O outro tirou uma faca assim. E eu tinha um chocolate qualquer na mão. Estás a ver? E os gajos puxaram o chocolate e correram. Isso é ridículo, mano. Isso não é uma história. É, pá, eu ia. Eu podia dizer não, mas não estás a ver. Sim, sim, sim. É um sim, mas é um sim fraco. É muito fraco, meu. Muito fraco. Podia-se aproveitar para contar uma história, pá, daquelas mesmo... Não, mas agora já levei nos cordos da polícia. Isso não é fraco. Levaste nos cordos da polícia? É. Isso não é fraco. Felizmente... Aquele número da lista telefónica? Ou mesmo... Já levei de uma forma e de outra. Há aquele número da lista telefónica, não é? Para não deixar marcas. É, mas eu a mim nunca vi nenhuma lista. Eles nunca se preocuparam em não deixar marcas. A mim foi mesmo já... E até que ponto é que achas que foi merecido levar as porrada? Não foi merecido. Eles não têm direito. Não me educaram. Têm que me levar nas pessoas que têm que julgar ou dizer o que é que vai se passar. Não são entes. Não se justificam, na minha opinião. Claro, me pergunto, não estou de forma alguma, mas podias ter esse sentimento, ok? Se calhar merecia levar aqui uns... Deles não. Uns doberos. Deles não. Por isso é que tenho que ser eu em casa nos meus putos, para que não sejam os outros. Ou a polícia, ou o resto do mundo. Estás a ver? E isso é aquela coisa de não teres, às vezes, o irmão mais velho ou o pai em casa. Não tem ninguém. É chamada falta de educação em casa. É aquela frase comum, não é? E aí, vais para a rua com esses hábitos, levas esses hábitos para a escola, levas para onde vais. E depois já, a vida traz isso. Não estou a dizer que eu estava correto. Eu já nem me lembro o que é que foi. Mas, de qualquer forma, não é... Então, tu dás calduços. Tu és... E aí, eu aperto com os meus... Apertas com os meus... Mas mesmo fisicamente? É pá, quando também aqueles têm, já não é... Nem é eficaz, não é? Não é. E é mais... Eu converso com eles, dizem, olha, como vocês conhecem o avô-se, pá, eu faço o que faço e sou assim. As pessoas vão sempre vos comparar. Vocês estão a crescer na mesma zona. Onde eles estudam, é o lado de onde gravámos a primeira casseta em 97. Que é no centro lúdico do Rio de Moura. Lá tem a esquadra e o lado da esquadra tem a escola. Estás a ver? Foi lá que nós começámos e é lá que eles hoje estudam. Então, eu digo sempre que as pessoas vão comparar a mim. Não tem como. Claro. Então, eu digo, olha, como eu sou um gajo, posso falar à vontade aqui? Claro, meu. É vontade da vontade? Claro. Eu digo a uns vezes como... Sabes, estou a pé um gajo fodido. É melhor porque estás contigo. Porque se tu não gostas de matemática, eu entendo. Mas se eu te der 20 euros e te mandar trazer pão e o pão é 3,50, tu não sabes quanto trazer de volta e o mundo vai te roubar. Vais ser otário. Vais ser uma pessoa mais fraca. Tens menos ferramentas. E eu digo, eu uso os exemplos que eu sei, estás a ver? Tu podes ser o melhor mecânico. Se não tivesse uma porca, uma chave, não consegues tirar um pneu. Então, tens de ter ferramentas. Tens de ter bases. É a partir daí, estás a ver? É o meu choque. É. Naquela assim, olha, curte-se disso, curte-se disso. Queres ter isso? E com as tuas palavras e tem que ser com as palavras certas, não é? Porque não vale a pena estar aqui com grandes rodais. É o teu vocabulário e o teu... É o que é, é o que é. O estilo maluco-beleza continua na moda. Maluco-beleza, beleza, dureza, dureza, dureza...